Pois é, e o Lula sendo Lula, né? Inacreditavelmente, o filho do Lula, que até agora há pouco estava envolvido em um escândalo, né? Aonde supostamente teria agredido a sua ex-mulher. A polícia não chegou em nenhum resultado, não é? Dizem que a mulher não ficou com nenhum hematoma, nenhuma marca no corpo. Ou seja, pela primeira vez, nós estamos vendo aí nessa questão da Lei Maria da Penha, a palavra do homem prevaleceu contra a mulher, né? Aqui no Brasil é o seguinte, qualquer denúncia de uma mulher que apanha do homem, primeiro prende o homem, depois eles vão investigar o que aconteceu. Mas como é o filho do Lula, primeiro deram todas as chances dele de se defender e ficou a palavra dele contra a coitada da moça. Se aconteceu alguma coisa, nós não vamos saber, porque de fato a polícia disse que não aconteceu nada, né? Então, esse filho do Lula aí, está lá em Cuba, gente. Assim, e coincidentemente, junto com o pai dele, é, o filho do Lula acertou contrato com a empresa de Cuba, segundo a imprensa confidencial, ninguém sabe do que se trata, ok? O filho do presidente Lula, o Luiz Cláudio, fez negócios com a empresa em Cuba no mesmo dia em que se reuniu com o seu pai em Havana. É, enquanto o Lula está metendo imposto com força em cima do povo brasileiro, inclusive querendo tributar a herança, né? Meter 40% de imposto sobre herança, mentindo, né? Descaradamente sobre números referentes a impostos no Brasil, querendo comparar o Brasil com os Estados Unidos. Precisa comparar o Brasil com os Estados Unidos também, Lula, e copiar deles o que é bom, né? Copia deles lá também o que é bom e traz aqui para nós, não é verdade? Agora, o que é imposto aí, os Estados Unidos é referência, né? Estados Unidos, uma referência maravilhosa quando se trata de imposto, mas a maneira com que o governo trata o cidadão brasileiro também, o cidadão americano, precisa trazer para nós. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, além do filho do Lula ter ido resolver a sua vida lá em Havana, né? É, porque o filho do Lula, segundo ele, é o Ronaldinho dos negócios, né? É um mega empresário, super inteligente, né? Um camarada que se deu bem na vida e que merece todo o nosso aplauso. Ao contrário do que especulam parlamentares de oposição, Luiz Cláudio não integrou a comitiva oficial com Lula e Janja no voo da Força Aérea Brasileira. O caçula já estava em território cubano para tratar de assuntos particulares quando o avião presidencial, assim, coincidentemente, chegou, né? Eles estão espertos, é claro que eles não dariam aí margem, né? Para a oposição descer o sarrafo neles, tiveram, aparentemente, um brilzinho, uma vergonha na cara e o filho do Lula não foi com o presidente no avião da Força Aérea Brasileira resolver negócios pessoais lá. A pergunta que eu faço é o seguinte, Cuba e Venezuela têm uma dívida de 4,6 bilhões de reais em dívidas em atrasos com o BNDES, que é um dinheiro do povo brasileiro, o BNDES é um banco do povo, né? E os recursos são cobertos por um fundo mantido pelo Tesouro de Fomento Federal, tá? E o Lula, por exemplo, está com uma sanha violenta de arrancar dinheiro do povo, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, o Nicolás Maduro, por exemplo, vai pagar o que deve para o Brasil? Esta reunião em Cuba, o Lula foi lá para falar o seguinte, companheirado, estou precisando de grana, não sei mais de onde arrancar dinheiro do povo do meu país, vocês vão pagar o que vocês devem? Porque somado, os amigos do Lula devem 4,6 bilhões de reais aos cofres públicos, e detalhe, né? Esse dinheiro foi liberado no governo do PT, não é? No governo do PT. Aí a pergunta que eu faço, o Lula está tão tarado por dinheiro, não é verdade? Está com uma sanha para colocar imposto em cima do povo, a pergunta que eu faço, o Lula volta com uma resposta para o povo brasileiro de que Cuba vai pagar o que deve, né? Inclusive referente ao que foi emprestado ao Porto de Mariel, não é? Uma dívida na casa dos bilhões de reais que saiu do Tesouro Nacional, saiu dos cofres públicos, sai do bolso do povo brasileiro, que fomentou, por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba, que ficou na casa dos bilhões de reais, inclusive uma obra completamente sem auditoria, sem nenhum tipo de prestação de contas para o Brasil. Estranhamente, o país que deve bilhões de reais para o Brasil e disse que não vai pagar, recebeu o filho do presidente da república lá para negócios. Estranho, né? No mínimo, muito estranho. Eu quero pedir para o senhor e para a senhora dê um like nesse vídeo aqui agora, porque quando o senhor dá um like e a senhora dá um like, nosso canal passa a ser recomendado para o senhor e para a senhora aí na plataforma. Quando o senhor e a senhora não dá um joinha aqui no meu vídeo, sabe o que acontece? O YouTube não mostra mais para vocês e vocês vão ficar recebendo aí conteúdo do UOL, da Folha de São Paulo, da Globo News, conteúdos de esquerda, conteúdos fomentados pela SECOM, não é? É! Pela SECOM do Paulo Pimenta, que patrocina essa imprensa fraudulenta e vocês não ficam sabendo da verdadeira informação. Então dê um like agora, é muito importante, tá? Vocês estão vendo aí a palhaçada desse governo com essas taxas? Viraram até meme, né? Eles estão bravos. Daqui a pouco a notícia continua. Mas eu fiz questão aqui, gente. Dá uma olhadinha aqui. Esse aqui é o meu celular. Ó, tô mexendo aqui. Tá vendo, ó? Vou mexer aqui. Vai mudar lá. Tô mexendo. Só pra mostrar pra você. Quando eu falo do projeto Profissão Digital, eu estou falando de resultados. Resultados reais. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês que gostam de números e gostam de ver a coisa dar certo. E tá certo mesmo, porque tá cheio de picareta na internet anunciando. Dinheiro fácil, vida fácil. E nós sabemos que a vida, principalmente o senhor e a senhora que me assistem todos os dias aqui, sabe que esse negócio de dinheiro fácil é sempre falcatrua. Nós trabalhamos aqui, gente, com resultado de trabalho, tá? Eu fiz aqui um exemplo de um mês que eu trabalhei muito pouco aqui no projeto Profissão Digital, que eu trabalhei bem pouquinho. Ou seja, de fato, trabalhando com o projeto só pra hora extra. Olha o que eu fiz. R$ 1.204,69 em sete dias de trabalho. O senhor e a senhora, como pessoas inteligentes que são, sabem que multiplica isso por 4, pelo menos. Se multiplicar por 2, aqui nós já demos pau na CLT, no salário mínimo que o governo oferece pra nós. Ou seja, o governo oferece um salário mínimo muito aquém daquilo que qualquer pessoa, qualquer pessoa, gente, minimamente curiosa e inteligente, vai produzir por semana, dedicando o que tem de mais valioso, que é o seu tempo, técnica e o conhecimento adquirido aqui, ó, no projeto Profissão Digital, já vai fazer mais do que o governo pode oferecer. Então, não adianta. Não adianta. Hoje, quem quiser ganhar dinheiro de verdade vai ter que fazer uma boa faculdade, vai ter que ter uma profissão diferenciada, tá? Que cuide de pessoas. Vocês sabem que esse tipo de profissão custa muito caro até pagar os 4, 5 anos. Mas vai lá, estuda. Isso é muito importante. Incentive os jovens aí da sua casa a estudarem mesmo. E o senhor e a senhora que vive a base de aposentadoria e essa juventude de hoje que não se atenta, que o mundo tá digital, o mundo tá digital. Por isso que essa turma tá ganhando muito pouco, porque ele fica trabalhando de empregado CLT pras pessoas. E o teu dinheirinho de aposentadoria, que era pra você tá bem, não tá preocupado com ninguém, tá sempre tendo que socorrer filho, sempre tendo que socorrer neto. Ei, ajude o seu filho, o seu neto, os seus parentes a mudarem de vida aprendendo profissão digital. Estou falando, ó, olha isso. Resultado, estou mostrando. Eu tenho obrigação de mostrar o resultado. Ah, Rodrigo, tem. Tem gente que fala, não precisa, Rodrigo. Pra que abrir tua plataforma mostrar ganhos? Eu não estou mostrando ganhos. Estou mostrando resultados. Quem vier e dedicar para aprender técnicas, conhecimento e navegar nesse projeto poderoso, trabalhando nas plataformas digitais mais poderosas do mundo, também vai ganhar dinheiro. Tá certo? Então, ajude alguém ensinando algo novo. Dar o peixe é importante, mas ensinar a pescar é vital. É vital para a sobrevivência de qualquer pessoa aprender a pescar. Então, corre aqui no link da descrição, não deixa para depois. Se tua vida está beleza, está tudo certo, e você acredita que alguém pode ter a sua vida transformada através desse vídeo, faça um favor, manda esse vídeo para alguém, pede para assistir esse momento aqui, desse anúncio. Diga-se de passagem, 100% original, que nós já anunciamos aqui há pelo menos 5 anos, que tem mudado a vida de muitas pessoas, porque aqui nós estamos falando de trabalho, é convidar as pessoas a aprender o projeto profissão digital, empreender tempo e ganhar dinheiro. Tá certo? Parece pouco, R$ 1.200? Beleza, só que é 7 dias, tá? Tem gente que não ganha isso aqui no mês, descontada em folha, do Vale Transporte, todas aquelas questões aí de Brasil que vocês sabem. Então, para a renda extra, profissão digital, ah, mas se você empreender tempo, com certeza você vai fazer resultados muito melhores que isso daqui, e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Corre aqui no link da descrição. geférito Wow, Féssão. 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 Obrigado.